Ser fadista É meu companheiro E também meu conselheiro Nas horas do meu viver Quando tenho uma amargura Às vezes quase loucura Canto então o meu lamento Falo bem de mansinho Pôr no meu peito carinho Para acalmar o sofrimento Eu amo fã Por tantas coisas banais E outras que são bem mais Do que uma simples canção Eu amo fã Porque ele mata a minha dor O meu contrário é o amor Faz-me bem Nas notas melodiosas Ou verdades caprichosas Dos versos que ele contém Mostra-nos que nesta vida Se há uma pessoa perdida Mais se preocupa de alguém Quando o pranto se derrama E a saudade me chama Num grito de dor É que eu sinto a felicidade Que me dá a realidade No fogo na minha voz Eu amo fã Porque ele mata a minha dor E ao contrário do amor Faz-me bem Meu coração Ai, 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 ai